Um dos personagens do futebol paranaense do ano foi ele, o Kleber Gladiador. No começo da temporada, o atacante foi artilheiro, campeão paranaense, só que aí acabou o ano como um dos símbolos do rebaixamento do Coritiba para a segunda divisão. Quem olha apenas os números do Kleber em 2017 até imagina que ele teve uma boa temporada. Em 31 jogos, o Gladiador fez 16 gols. No Paranaense, foi goleador isolado, 11 bolas na rede. Gol na final, título conquistado. Mas com a derrocada no Brasileirão, a torcida ficou esperando explicações. Kleber, uma satisfação para a torcida, Kleber? O rebaixamento jogou tudo por água abaixo. E o camisa 83 teve influência, sim, nessa história. Dentro de campo são 11 jogadores. Todo mundo tem a mesma responsabilidade. E os que estão fora e os que também não vão para o jogo têm a mesma responsabilidade que eu. Então, eu acho que eu, particularmente, já sei lidar com isso, já me acostumei com isso, mas não funciona assim. No início do Brasileirão, tudo corria bem. Para o Coritiba e para o Gladiador. Nas seis primeiras rodadas, eram quatro vitórias, um empate e somente uma derrota. O time disputava as primeiras posições da tabela. Mas aí veio o fatídico dia da sétima rodada. Jogo contra o Bahia, no Couto Pereira. Naquele jogo, Kleber viveu um dia de fúria. Se não bastasse o 0x0 com os baianos, ele foi expulso após dar chute, soco, cotovelada e trocar cusparadas com o volante Edson. Suspenso por 15 jogos pelo STJD, ele jogou sob efeito suspensivo e foi importante na vitória contra o Havaí. Mas, depois disso, só voltaria no Atletiba do segundo turno, antes de ser novamente suspenso por críticas ao tribunal. Me senti injustiçado, me senti, acho que me pegar para exemplo, acho que foi ridículo o que fizeram. O STJD, eu estive lá e para mim foi vergonhoso que eu estive lá e vi e ouvi coisas que, para mim, é vergonhoso. Para mim, é bem cara de Brasil mesmo. Na reta final do campeonato, ele teve novo retorno. Mas, mesmo com o golaço frente a Chapecoense, não conseguiu evitar o pior. O ex-presidente Rogério Bacelar não eximiu o Kleber de culpa pela queda. Vou dizer, pesou um pouco e, na continuação, a liderança do Kleber, que era o capitão de todas as partidas, deixou de ser, com isso aí, vou dizer, eu acho que foi isso aí, mais ou menos, que desintegrou um pouco o pensamento dos jogadores, a atitude dos próprios jogadores. Com o contrato vigente para 2018, o gladiador deve seguir no coxa e a torcida continua esperando as explicações. Kleber, uma satisfação para a torcida, Kleber? Muito bem, agora quero...